E aí, pessoal, beleza, mas eu tenho uma jogabilidade Snowbreak? Então vamos aqui pegar os presentes diários. Então eu acho que já zerou, né, as coisinhas aqui, então deixa eu pegar aqui os presentes. É bem engraçado. Eu acho que eu vou gastar um... Ae, tem peças do quebra-cabeça. 4, 3, 1. Então tem 4 aqui, então vamos pegar as peças do... 1, 2... Não bosta! 3... Cadê mais um? Cadê mais um? Vamos pro segundo andar. Tem 3 aqui. Aí tem um aqui em cima. Aí vamos pra primeiro andar, fazer as peças do quebra-cabeça. E aí, vamos ver se dá pra fazer algum exchange. Manda bosta! Vamos desse aqui. Vou mandar esse aqui também. Ah, mandei demais. Mas pelo menos eu consegui esses... Vou mandar um desse aqui. Vou mandar um desse aqui. Vou compartilhar mais dois. Vou compartilhar dois desse aqui. O bosta! Beleza! Compartilhei tudo. Acho que dá pra fazer de buenas. Ok, 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 ok. Então vamos aqui fazer a peça do quebra-cabeça. Vamos fazer isso aqui. E... Ah... Yeah, yeah! Que beleza! 150! Agora... Vai ser um desse. Curuio, velho! Muito fácil! Muito fácil! Consegui! Agora vamos presentear quem aqui. Eu comprei tudo aqui pra ela. Comprei tudo pra Life também. Será que eu compro pra ela? Cara, eu quero... Quero... Quero investir na Xinxing. Ah, cara! Mas gastar 200 só pra, tipo, colocar lá no quarto é foda. Ah... Ela tá aqui também bonitinha, né? Mas... Ah, sei lá, cara. Eu coloquei um negócio de Yoga pra ela. Ah... Ah... Quero colocar Xingxing. Keycard. Vou comprar um Keycard. Ah... Ah... Bosta! O que que é isso? A... A... Iris Recognition. Ae... Tá! Cara, eu vou... 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 Comprar... Eu comprei um aqui. Eu vou colocar a... Xingxing. Vou achar bonita. Vou investir na Xingxing. Então... Vou comprar um presentinho pra Xingxing. Ah... 300. Vou comprar o mais caro. Ah... Eu vou... Vou ver se dá pra comprar alguma coisa com cristal. É... Ó... Isso aqui. Ah... Vai gastar 1.600. Eu já comprei o... Xingxing. Vamos ver... O que 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 posso... Eu já comprei esse aqui. Né? O... 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 O top. Então... Bred in training kit. Red Rond table. Vou comprar esse aqui pra ela. Cara, eu tou falido. Hahaha... Ah... Vamos pro segundo andar. E aí Xingxing? Tudo bom? Beleza? Bem estilo chinês, né, chinês. Então tá bem assim, bem basicão. Olha que legal, a Fanny, que legal, que legal, o que, o que, o que, então ela só vai fazer essas duas ações, ou ela dorme, ou ela organiza as coisas. Então, vim lhe trazer este humilde presente. Um lugar para ler e meditar. O que acontece? Cara, eu não acredito que eu gastei cristal, cara. Eu não vou mais gastar para comprar keycard, meu. Tá fogo. E aí E aí E aí Beleza, beleza, beleza. Vim lhe trazer este humilde presente. Presente Ah, este aqui não ganha experiência. Tira uma soneca. Ao lado de uma boa companhia. É E aí É, velho. Que bacana, que bacana. É É É, Xing Xing. Agora, o trabalho é duro para enfeitar o seu quarto aqui. É Belezinha. Estou falido. Oh, alguém quer falar comigo. Você quer falar comigo? É 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 Beleza! Então, por enquanto, as outras vão ficar sem teto. Vão ficar sem teto aí, por enquanto. Ah, ela até que vai, mas eu não gostei desse cabelo rastafari dela. Eu não curto isso. Ela também acho legal, acho ela bonitinha, mas gosto desse cabelo rabo de cavalo, né? Mas eu não gostei da voz dela. Mas depois da Xinxing, ela vai ser a próxima que eu vou dar uma... Investida, né? Aí eu acho que a próxima, se eu ganhar uma chave, eu não vou comprar. Não vou comprar chave. Mas se eu tiver uma chave, eu vou colocar ela também. A caixa, eu acho ela bonitinha. Falta a cara 3500 pra ganhar essa chave. Eu queria ver o que é essa chave. Então, eu vou fazer só duas massagens. Aí vou fazendo duas massagens, pouco em pouco. Aí vou fazendo massagem, massagem. Aí quem sabe assim, vou jogando pouco a pouco. Eu consigo um dia desbloquear. E aí? 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 Sequeen, você não pode estar mais perto de você. Sequeen, você pode me dar um pouco mais rápido. O que é isso? 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 Fully loaded. Fully loaded. Fully loaded. Fully loaded. Fully loaded. Fully. Fully. Fully loaded. Holy fuck. Fully loaded. No need to panic. Fully loaded. 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 Hayaku Vamos fazer isso aqui Eu confio nos meus colegas Vou te cair Obrigado Cadê o colega? Onde você vai, cara? Jamelvis Recovei as suprimentos. They have reinforcements. Onde você vai, cara? 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 Eu, cara. Ah, caralho, isso não é perna, cara, dude. Ah, caralho. Ah, caralho, isso não é perna. 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 Ah, ela voltou. Acho que a pessoa não sabe o que dava para usar. Ah, caralho. Ah, caralho. E aí. Ah, caralho. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, basta. Maldito e sniper. Tchau, tchau. 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 Acabou o município, só como fazer pra... O que que é isso? O 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 que é isso? R$240 Oh, R$22.000 Tá, eu vou fazer... R$108,00 R$900,00 Eu acho que dá com isso aqui Vou fazer a torre de anai Já que eu preciso de R$100,00 E esse aqui vai me dar R$180,00 Vai ser mais do que necessário É, esse aqui é bom para farmar prata É preciso farmar prata Objetivo completo Atendendo ordens Eles têm reforçamentos Eles têm reforçamentos Shijiro Caralho, mano, já? Forças inimigos Oxi Existe muito Nerfado Shijiro Oh, oh Estão preparados Pronto Ah, já morreu tudo Forças inimigos Existe Já? Nossa, essa é a forma mais rápida de ganhar pontos Nossa, esse é a forma mais rápida de ganhar pontos Nossa, 5% Que vergonha E aí E aí Consegui Mil pontos Aê Que beleza Personal file Olha só E aí Olha só tudo mundo Olha só Um monte de amigos Oh, yeah! Beleza! O que mais que eu vou fazer? Operative? Oh, manifestation! Mais ataque... Mais ataque... Desc... Tá, o que que eu ia fazer? Vai terminar em quatro dias, vou ter que gastar essa porcaria Tive que gastar... Operative ou não? Vou negar isso Ah, eu vou fazer uma fase do Main Main History Muito bom Mãe R classe Eu posso te matar Eu vou te matar Você é bem Não vou te matar E aí 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 Se não fosse se rir, eu tava ferradaço. Pronto. Ô, bosta. Onde que é? Onde que é? A bosta. Curucos, velho. Agora. Tem que ir pra onde? What? Ô, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. O que é isso? Skip. Ah, não tem a pontuação. Preciso de quanto tempo? Dois minutos. Mas, eu tenho presença. Accept or. Adiciona todo mundo. Claim or. Beleza. Oh, como assim? Ah, bom. Vou fazer o paradoxical labyrinth. Vou fazer o normal. Não vou fazer hard. Tem que ter isso aqui. Tô super bom. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Combate. Combateu o bom combate. Não me rush, eu só acabo de debatá-lo. Combateu o bom combate. Combateu o bom combate. Forças inimigos. Objetivo completo. Estou esperando as ordens. Me libero, Buffy. Ah, eu quero sentir. Remdown event. Ah, bosta. Random event me deu inimigos. Nossa, muito obrigado. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. Chegue mais perto. Eu vou soltar o... Fada louca. O modo fada louca. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Fully loaded. Dependent. Ah! Dependent. osedou. Ad..." Me dá buff, me dá buff e... Eu quero isso aqui, quero armamento... Seja bem! Seja bem! Seja bem! Seja bem! O que mais? Esse parece bom! Beleza! Vai ser combate! Estou começando a gostar desse aqui Eu odiava, mas... Depois que você entende... Depois que você entende o... O macete... Não, não e igual! Use isso! Nhe agas, Sphinx-ser Cans! Beleza! No, não! E aí Tira o palma já, não é? Isso tem palma já! Ela é de 80. Muito interessante, isso parece ser interessante. Combate, eu quero Mortal Kombat. É isso aí Enemiga Enemiga é incrível O inimigo é muito bom Compreta, pedindo ordens Sem dúvida Sim Forças inimigos venha 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 pode vim pode vim pode vim vai tomar a fada louca vim pode vim combate vim pode vim 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 vim con Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fully loaded. Tchau. Tchau. Cadê, cadê, cadê? Oh, oh. Tchau,快 titles. Tchau, tchau. Infelizante! Canteve! Oh! Está em descobertura! Fully loaded. Fully loaded. Ah velho, que saco. Fully loaded. Fully loaded. Fully loaded. Fully loaded. Fully loaded. Consegui, 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 consegui. Vamos ver se dá pra upar alguma coisa aqui. Não dá, não dá, não dá. Esse aqui dá? Não dá. Tem que jogar com a Xing Xing. Mas dá pra, ó. Eu ganho ponto. Então acho que dá pra upar. Damage. Healing. T-Net Damage. Será que eu falo com o Max? 80. Preciso de 80. Eita. Não dá pra upar. Não, a hardware eu não consigo. A hardware não dá. Dá pra upar. Como assim? Dá pra upar? Dá pra upar? 5. 5. Mas pelo que eu saiba não dá pra upar. O máximo é level 80. whatever, tem alguma coisa errada nesse jogo. Então vamos upar alguém aqui. Vou upar ela. Level 7. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 11. 12. 13. E ela pra Aí eu vou dar uma ocupada na Xinxing Ela merece Logo, logo a Xinxing também Ah, não tem uma outra guarda-roupa dela? Ela merece ser tipo, sei lá, um kimono chinês E ia ficar bem da hora Vamos dar uma equipada nela Bom, então eu vou dar uma finalizada Vou fazer só mais um main story aqui Aí sim eu finalizo a gameplay Ah, a Fanny tá bem legal com esse vestido A Fanny tá bem legal com esse vestido E pra onde? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aí Tchau, tchau. 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 Por fim, vamos ver se dá pro Palma da Life. Ah, precisa desse aqui. Então não vai dar pro Palma. Ah, mas é isso, gente. Espero que vocês gostem da gameplay. E eu vou ver os próximos vídeos. Valeu.